Agora a gente fala de violência contra a mulher. No bairro Ideal, em Patinga, uma mulher foi covardemente agredida pelo namorado, que tem um relacionamento há sete anos. A motivação é de espantar, gente. Ela foi cobrar uma dívida de venda de celular e após uma discussão entre os dois, ela acabou sendo agredida com um pedaço de pau. Mesmo ferida, com um corte atrás da orelha, ela se recusou a ser levada para o hospital. O namorado fugiu a pé e até o momento não foi localizado. O caso foi registrado como lesão corporal e a polícia pede ajuda para quem puder ligar através do 190 e 181 para que esse agressor seja localizado.